Os recentes ataques às unidades escolares e as reiteradas ameaças em algumas cidades no país fez com que a Prefeitura Municipal de Barrado Garças convocasse reunião em caráter de urgência com diretores de escolas e membros das Forças de Seguranças. A pauta discutir o planejamento de prevenção a supostos ataques às escolas municipais e acalmar a população local. Veja. Os representantes de instituições de segurança estão colocando suas opiniões, inclusive confirmando que 95% do que está sendo postado em redes sociais são fake news, mas todas as Forças de Segurança estão em situação de alertas e identificando alguns casos pontuais. Felizmente, o Barrado Garças toda a vida foi tida como uma cidade tranquila e a gente espera que continue assim. Um dado muito importante é com relação à participação dos pais também nesse processo que nós estamos vivendo. O primeiro filtro deve ser feito pela família, ou seja, os pais devem estar atentos sobre o que os filhos estão transportando dentro de suas mochilas, dentro do possível acompanhar a relação de amizade dos filhos, acompanhar as redes sociais. Todas essas medidas preventivas auxiliam na identificação de eventuais casos pontuais. Na segunda-feira, com retorno pós a tragédia de Blumenau, na segunda-feira nós tivemos um feriado prolongado, na segunda retornando, nós já procuramos as Forças de Segurança para a conversa, afinamos essa fala ontem, a partir de hoje nós convocamos a reunião com todos os diretores da rede municipal, estadual, escolas privadas de Barrado Garças para esse encontro aqui, para que a polícia, a nossa Força de Segurança, passe essa tranquilidade de falar, estamos fazendo, estamos trabalhando sim. O que eles não podem é estar dando o caminho que eles estão tomando. E graças a Deus, né Neto, vimos aqui hoje, que quase que 100% das notícias que se falaram, em torno de 95%, é falsa, é mentira, que não é verdadeira. E desses 5%, só foi alarme. Que eles estão lá, estão checando, estão acompanhando, e nós trouxemos os diretores aqui hoje para fazer essa fala, e para chegar até o PAI também, essa tranquilidade, de que está sendo cuidado sim, a polícia é muito séria, a polícia civil, a polícia militar, eles dão muita importância para essa situação, então nós estamos preocupados com essa situação, e estamos criando aqui hoje também um comitê de crise, relacionado a esse momento que o Brasil está passando e Barra faz parte desse contexto, que é, assim, olha, é um canal de informação de urgência de escola-segurança, que é o caminho, é quem é o responsável para tomar todas as decisões, no caso de um possível, Deus queira que isso não aconteça, de um ataque em nenhuma das nossas escolas. Então, para ficar todo mundo alinhado, essa fala que hoje é para isso, nessa direção, para que ficam todos atentos e perceberem qualquer movimento em falso, já comunicações de segurança e todas as medidas serão tomadas. Primeiramente, a gente informar que a maioria das informações que tem chegado, que tem sido divulgadas, são em perídicas, são fake news. A polícia militar, ela tem, através do 2º Batalhão, intensificado as rondas nas escolas, feito visitas, através dos nossos programas também como o ProERD, feito palestras nas escolas, justamente para conscientizar a comunidade escolar de muitas situações aí, do bullying, de outras situações, mas assim, tranquilizar a comunidade que não teve, não teve nenhuma ameaça, não teve nenhum, nem nada, na cidade de Barra do Graças e na região que possa estar causando aí, porque a gente se preocupa muito, porque tem muitos pais que não estão nem levando os filhos na escola. Não precisa ter essa preocupação. Já está ocorrendo um trabalho na parte da inteligência da polícia militar e da polícia civil aqui em nosso município. Então, é um caso que a gente fica muito tranquilo, que tudo que aconteceu aqui em Barra do Graças, o nosso delegado regional falou, foram fake news, um caso que foi ali no General Carneiro, na hora, já chamaram e pegaram os pais, a criança, chamaram também a delegacia especializada. Então, assim, já juntou também o Poder Judiciário, o Ministério Público, para estar fazendo uma cartilha junto com os diretores. Posso dizer que todos os casos que estão sendo noticiados e formalizados, nossa inteligência, nossa delegacia da criança e adolescente, primeira delegacia, delegacia regional, a delegacia de crimes informáticos, está investigando e apurando. Aqueles casos que, porventura, tenham procedência, se forem caracterizados crimes, se forem maiores, irão responder criminalmente por isso. Se forem menores, respondem o que nós chamamos de ato infracional, que é uma infração penal, como ele é adolescente, ele pode ser aplicado a uma medida sócio-educativa, inclusive até mesmo a internação. Então, o que eu posso assegurar é que nenhum caso desses que foram noticiados aqui no nosso município houve confirmação de massacre, de atentado que vai ocorrer no ambiente escolar, mas nós estamos vigilantes. Legenda Adriana Zanotto